A Comissão de Educação aprovou duas propostas apresentadas por estudantes que participaram do projeto Jovem Senador. O primeiro projeto aprovado exige a comprovação de qualificação dos professores em exercício no ensino básico. O segundo estabelece um plano de recuperação para estudantes com baixo rendimento. O objetivo é identificar as causas das dificuldades escolares desses alunos e ajudar a saná-las. É um projeto que visa dar oportunidade às crianças que não acompanham o andamento da matéria que ela tenha um reforço. Esse reforço será feito através de assistentes sociais, através dos professores, enfim, através de uma gama de pessoas interessadas em fazer com que essa criança se recupere. É um projeto importante, principalmente na ausência ainda de uma escola de tempo integral.